Referente ao crime tentado, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um terço. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 14 diz-se o crime, pena de tentativa parágrafo único salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um terço a dois terços. Artigo 14 diz-se o crime, pena de tentativa parágrafo único salvo.